Música Escurso que não aceitou Vou atacar o Pai E �ara Corfeu T whole 5 Sou te, sou te Eu fico batalado Eu toco mitizar Eu faço mitizar Quando eu entrei musical Nhabro alto do fio alto Vem os barulhos no fogo, só Deus se livraram, barulho no coração do fogo